Eu prefiro meter essa cena nisso tudo Eu fico lá É, é isso que eu cometo E aí está-lhes para a B, meu Fui tudo bem, o que? Tudo bem Eu nem mapa tenho Calma, calma Estou a ver isto um teladinho, eles devem estar para fazer das delas FAKE! Isto é, isto é! SMOK TRAT, SMOK TRAT CLUCH São craques lá Opa Beto, está a ligar muito, eu meti 30 FPS Está a ligar muito É, 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 é A bomba foi plantada Fica-te Não, não consigo, acerto duas vezes, tiro 36 Ele a mim tirou-me 156 Oh, CLUCH, oh, clucho Fica-te agora Fica-te agora Não entendo Na primeira Alguém chegou a comprar aqui Não, não Não sei Eu pelo menos não Olha, eu vou puxar o O mid O mid O 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 Ainda não está no game mid. Smokes mid. Nada, 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 nada. Não? Ainda não. Mas deve estar. Ah, deixa-te aqui, deixa-te aqui. Smokes aqui. Branca. Vai entrar balaço. Eu fico vendo. Já viram um. Tem mais, tetris, sanduíche. Sanduíche. Opa, para o conector, conector. Espera, espera. O sanduíche, conector. O ACP. O gajo pica-se. Vem. 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 Tem que ser agora, bro. Smokes. Vem. 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 Vai ser outro não está a ver. Bruxo. É melhor dar é que não é? Vem. A melhor é desinstalar esta merda. Vem. Claro que sei. É o Tigas. Pelo esse nome já deu para ver. Vem. 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 Duf. Vem. Vem você. Melhor. Lá. Oh. Veja. Oh. Já está say tamano. Um conector um say tam. Repala-se. Notv ayr. Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 A bata Tchau Tchau oh man, ct, ct, ct tá um a ver, ct tudo foi destruído, venha debaixo de terroristas que puta da nois agora revira a volta a da lupa ao zeka certo? ou não? não sei, queres? queres jogar no meio, queres no meio, queres no meio queres meio? ah, bem tem golpe? não, eu tenho 3 mano, 3 top mid queres conectar? não é possível tem cadeira, tem cadeira no meio ralto está clear para já tem muitos meios queres con? com 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 foda-se miei caralho com o grupo clama que orde com o con com o con bem Bem! Boa bala! Ai caralho, filhos da puta mano destes gais! Ah, bota-se de caralho! Ata bem Zeca, tenho um presente para ti! Ninguém é que mal a rampa! Não, para chegar primeiro aqui é o mal. Aquele senhor que paga! E eu vou até jogar Toto! Sem bala! O que é isto, mano? Se eu permito! Olha que eu não vou mais mais! Calera! Calera! Vai puxar Korn, se calhar! Tem um B! Tem um B! Tem um B! Tem um B! Da cadeira! Tem um B! Tem um B! Tem cara! Tem um Tor-PA! Cá? O que é isso? Não, não, não Ah, anda, anda Ele está na top meio, eu acho Cuidado lá Fica aí à frente, isso aí Eu estou lá, eu estou lá Fica aí no meio do connocter Sim, não peguei no meio Mano, como é que acha que não ficou flashado com a minha flash, mano? Perdão, você me dá um man 4 Não consigo À frente, à tua frente Cuidado, não, bataram um arna Amém Fica aí 过 Filho na Flash na F1 F1 Foda, se flashaste foi A. Foi a freeze, incrível. Mais um boi, mais um boi. É entrar no jungle, cuidado. Entrou no jungle. Entrou no rampa. Foda-se. Coen? Mataram no jungle, acho que eu tinha entrado. Entrou, entrou agora. Um, não sei se entrou mais algum. Não. Não. Tem uma rampa. Um rampa. Vai caralho. Vai caralho. O que é que tem a W? Não tenho, não tenho. Não tenho? Não, não. Pode ser, pode ser. Eu consigo zerar o parque, tem outro erro. E aí, o tio tem a minha medalha. Minha medalha favorita. Muuum Secñana que estão presos. Continua. liters. Atraja com no fogo. Tá a passade short, a passade short muito. Passade short, Montana. É um dépendidoeliada, do FOCP Oh, mano, site! Foda-se, já passou site. Vira um golpe. Bem. Cuidado CT, cuidado CT. CT lápis. Pra casa, casa, casa. Tá no meio da casa. Tá a voltar pra trás. Tá lá, tá lá. Teste tá a voltar pra trás. Cuidado aí, ó. Vai dar uma aderção no Mayander. Eu tô a ver. Temos a boa, certo? É. 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 O resto ia pé no vento. É. É. É o T-Shake. Mh, tipo. Eu não acho que... Já vai socializar o levantamento. É, eu acho que não. Smokes aqui, vão entrar as rampas. Cuidado porque não é caramba. Vai entrar a rampa. Pala-se, a puxar Pala-se. B. Já dou-me para o B. Vamos caramba, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O cara está ali. Está aí, está ali mesmo. Eee, manda-me um cara. Bem, bem. Deployando flashback. Alguém precisa drop? Não. Não, não. É bom sinal. Vamos lá. Está sim, e para quem não jogava já... Já está a engrenar. Mesmo assim, falho tudo e tudo. Não estou habituado a acessão. Tem uma cara short. Está... Mort. Já, por que você tem mais? Mais zoom, mais zoom em baixo. Da window. Ok, duco. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui, viu? Está你好. Ih, penso. Não estou ligado. Não estou ligado. Estou ligado, certo? Nossa, muito bom. Está aqui um gancho cadeira. F*** o Ander está em cadeira, está mais no top mid. A brinda está aberto. Mas eu estou me . Está me entrando? Intra-conector Ters O que é isso? Conector Posso sair, certo? Ataque a deira! Ainda? Pode baixar, mate. Pode sair. Vou levar nada para usar a cama. Eu já tinha full money. Come on, come on, chop chop! Incansory! Incansory... Clergando smoke. Clapping on the floor! Doys fall! I think they are dead... Atenção estão, estão ramos ainda. Oh, oh, oh man... Estão dois ramos Tchê! Ah, tudo que você tem aqui. E aí, saiu. O que é isso? O que é isso? O que é que é que é que é isso? Não tem rampas? Citando em pedidos Insta em pedidos Descobratando uma granada A gente está aqui em pedidos Não está aqui chique Não está aqui Não está aqui Não está aqui Conecta Conecta Aqui está a Sora, a menos 50 A menos 50 aqui nas escadas Window Jango, cuidado Tá um window, tá um window, cuidado Conecta Window não, Jango Tem um Porn Ninja Tem um Stairs Tá Sanduiche Oh Man Sanduiche Jungle Outro Flashbind Conecta 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 Coes Conecta Conecta E aí Cuidado Manda uma flash deita aqui para dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já saltaram em short a um short a um short e aí e aí eu As a 6 O que é isso? Vamos contar que vê. Eu estou com um bot a defender é mais fácil. Só saber onde é que está o bot. Ah, eles mandam-no ficar na base. Ah sim, mas temos de saber tipo quem é que... Ah, é sempre o meu gajo melhor deles normalmente. Eu vou em NN. Vocês têm ele de choque? Ou sou só eu? Temos o quê? De choque. Está um van, está um na van. Short. Está um short. Tem a ED. Caga, entra, bora, bora, bora. Agora pessoal, está um kitchen. Kitchen? Foda-se. Short, está um short, está um short. Short. Long short. 않아요. Ch clown. Foda-se. Quidar-se. 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 Aparentemente não, Kitsa. Só está agrado, tem dois tios. Trabalha para ti, rapaz. Oh, Cristo! Veste maluco! É pois triar. Foraste a somar. Um bifinho bom. Vamos grilhado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora eu sigo a entrar. Uma flash. Mais um. Short. Short a voltar para o site. Plantar, não plantar! Kitsa, Kitsa. Kitsa. Montado. Kitsa, um. Dois. Muito Kitsa, muito Kitsa. Tá jangled, tá jangled, não. Ei! O que? 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 Por mim. O que é o que é que? O que é que é coxa? O que é que é coxa no site? Vamos ver Deixa eu passar o spam primeiro Calma, tu é smoke aqui Vamos acabar Connector, stairs Ultimo não Estava a olhar para o lado errado Olha para o teu O onde está Diango? Estava a olhar para o lado errado, men Foda-se Está a tapar a bombo o quarto Filha da merda Estava no pé Mate-le Foda-se foi defuso Contra-terroristas ganham Calma ai Por que é que smoke para mim? Não posso smoke Eu vou andar e interconecto Errar no boost Espera ai que ainda não mandei a smoke Que esta merda estava a gostar já Não me lembro como é que é Não sei se é para aqui senão Connector Aqui é o Panux Aqui é pá Está assiste bem ou aqui? Vai para mim a live? Não Não Ander foi eu Ander foi eu Ander paulação Não convida-me Quem estava aí? Quem disse? Eu Hidratação especial Hidratação especial Hidratação especial Hidratação especial Fiz Fiz isso E só não tenha o copinho de merda Só não tenho o copinho de merda Só não tenho o copinho de merda Hidratação especial Só não ta o copinho de merda Porque eu não me estava a dar Já vou buscar o shotsinho de azeite Mas sem mesmo de azeite não faças isso man Vou man Não vou nada mano Deve pensar que nunca vi de azeite Opa, eu sou uma loucazão! Mais rápido mandava uma garrafa de whisky do que um copo de azeite. Tendo em conta que eu não gosto de álcool, não gosto de sabor. Ou pelo menos do que eu vi. Estou indo a ver aí uma gregozinha. Pega um buffet. Dá-se meu, vem aí, vós caralho. Eles estão no chão, eles estão no chão. Eles estão aqui no chão. Kitchen, Kitchen, Kitchen. Mas tem Kitchen, back sight. 2, 2. 3 mais em 1. Paz, eu já sei. 3 voar. Puta, é uma abacidade de Zeca. Obrigado. Tu estás a ver a minha stream, é? Tô. Estou só a resgatar a hidratação. Sim, é só Q. Já tens um gajo, já estarei. Ah não, tem dois. Um é minha conta de secundar que é para ver como é que está o 30 fps Ahhhh Percebi, percebi Estou por um contém não pode dizer a merda que quiser, ninguém está a ouvir Short Short e meio Está um short Estou colocando um flashback O que eu acho que vou ver? Estou a puxar, estou a puxar lá O que é que tu usas como câmera? É o telefone ou não? Não, eu tenho duas webcams Uma webcams é do... Rampa, rampa Ai tu bem, o que achas disso? Rampa Tu vais ver a vinhanha Olha a vinhanha Olha a vinhanha A saída da jungle Estavam dois já Vem diria o jungle Calden scout Vai zeka Vai zeka Porta Caralho Vem 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 Eu tenho uma redline Vou para outra Vou para outra Não é mais gira Essa merda já se está aí a dar E agora eu comprar Foda, faz lá uma oferta Foda Ixi, que flash de pisa Quem é que flash a vida aí? Ai caralho Um ninja Que dá a jungle? Deste bait ao ban? Puta, ai jungle Ele deu bait a ti Oh mano Que timing Baiter Baiter do caralho É que é mal É que é mal É que é mal na stream Olha como ele levantou-se Ele foi pescar não sei o que Com sorte Sem ser É louco Ah que desus do o Например É a fube da puta Vem menos com s34 Está ligue o o o o o o o o eu não estou para type capa ainda então tô aqui tô aqui tô aqui bora lá é olha para a câmara olha para a câmara E aí? Back side. Ah, window. Cuidado que pode ver short um. Eu to a ver short. Tá aqui deste lado. Deve haver um kitchen na soros. Short. Ah nossa Titi. Ele está louco Ele está louco Para mim ainda não vi Pô deixa aparecer um jogador a sério Jogar Deagle Acho que é a primeira vez com esta arma Ah É forte É forte mano É forte esta merda Azeite Aquilo é um shot Aquilo é um copo cheio mano Azeite mano Aham Eu só estar a ver isto na web Olha Deu um pica para jogar Mano Aquilo nem sequer viu azeite a seguir Janela Acho que para que eles comem Aquelas Aquelas cenas de detergente também Não Os podes Os caras se eles podes Ah Caralho Ah Sitio Olha o gajinho não é carregar Não não é carregar era só para tirar o supor Não é carregar era só para tirar o supor Chorpe não é para nada Olha o outro não se não tem que só Venha lá venha lá Isto é que é essa aí Está aqui está a leite Está a leite O que é se eu te disser Tenho que para aí 5 mil pontos para gastar em azeite Ah Prontos Só que eu estou Só tenho que ficar a garrafa Mas Cada stream Cada stream vai ser coisas novas Pode ser vinagre Isto tudo Olha Mas eu iam fazer o joint Fazer o que? O joint O que é isso? Pegar a usar o boi Ah Ah Isso Tem que ser Puxazinho 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 De cannabis E que fulacha é essa? Não corteste? Curti mano Olha Ficou a sona para ir Puxa-o 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 Como é que a Ciro não acertou da AW? O meu? Aquele do gajo que puxou o mítico Agulinho Ficou o mítico Flashback Ficou alear Caused Puxa-o O mano Puxa-o O mano Um short Short Passou smoke Pelo short E estava vinha um Do lado do Bee Que puxou Adiment A puta Está vossa T tv-a para mim fazer clip disso E publicava-o Jungle Vamos entrar Jungle Puxou o Jungle Para a bomba Ih, caralho, está a fazer difícil Ai, mano, estou a smoke Estou a dar puta Estou a acertar direitinho E olha lá, puta é mesmo Na venda, a ver E agora o dinheiro está quieto Pai, eu tenho 5 mil euros Não queres dar par aí um maquapazinha? 5 mil euros Está aí, está aí Está aí Uma órbita, uma órbita E aí há duas, há capas Bora, bora, bora Bora Já estão as mãos da que não é minha Alguém tinha smokes Eu não tinha Vamos ver se eu não sei Eu não tinha, não sei Tenho no B pelo menos É puxar A, puxar a jogar A, puxar a jogar A, puxar a jogar Não sei se é aqui Tem um flash Tem um flash Tem aqui um... Tem um bot aqui embaixo Quer dizer o que? Só mata as bots Tem um, tem um Sai, sai Ninja Ninja Ticket Está a sor, está a sor... Firebox Ai Já o viste? Já o viste Lá o fundo à esquerda Cadê? Foda-se 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 Muita informação Muita informação Não, éselou-lá o fundo à esquerda Era, mano era o que tave-as a olhar Tave-as a olhar Tave-as a olhar Tave-as a olhar Tave-as até firebox Do lado esquerdo, mano Depois tu viraste Já não vai na tua esquerda Acho que é mais fácil de ele ver Oh Titi, que tal que está a aparecer live? Está a crescer muito? Não, 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 está fixe. Por acaso está fixe mesmo. Não é sem grave às vezes? Não, não, não. Oi! Está fixe. O Odessa estava difícil. Calma Riquerdante, estou ali adiante sozinho. Por que estou? Por acaso está bem fluida? Calma Riquerdante. Oh mano, e puxa-me a puta do bote. Eu já estavam todos aqui meu, todos aqui. Mano, o caixa pica o bote, errou-me meio de shotgun. Bora pessoal, só mais uma conta. Estamos aqui a ficar sem dinheiro. Oh, oh, oh. Devíamos ter dado eco agora. Oh, a seguir eco. Vamos sair vai. It's a go, go. Go, go, go! Vamos a sair. Start a volta? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os borraram-se. Vamos lá. É que eu tenho na mão agora. É de Zeca. E ele deu uma. O que está a fazer? Ele está a ver. Ele está a ver. Foda-se. Esparou em ti e bateu-me a mim. Está bem. Foda-se. É rico que ele. Kitchen? Não, eu estava atrás de ti e ele matou-me. Kitchen, Kitchen. Eu sou o plebito do mal. Oh, mano. Estão de três. Três Kitchen já. Entraram. Tu estás a fazer no Ben? Já é horrível a tua peira. Oxe. Chapadão. Estão todos. Estão todos. Pensa que os três estavam aí, mano. Ele tem aí todos que a piça. A imagem do Ben. O Ben, e as suas caricaturas? Bem, o que é que querem fazer? Eu estou em 5 minutos. Pá. É, temos de estar todos agora, velho. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está a fazer? O risco é muito elevado. Smoke out of mid. Vocês têm dinheiro para ganhar agora. Era só smoke já e está bem feito. Mas ninguém tem smokes. Conector bem. Bem, bem. Muito bem. São vocês que meteu essa smoke? Smoke. Essa dos apos? Não. São eles. Ah, ok. E o Zeca atira uma smoke. Tem dois no A ou no B? Tem-te uma capa azul atrás. Não, não. A tua mira só esteve na cabeça dele quando ele estava no Kitchen. Kitchen. Porta da Kitchen. Póda-se. Piori que sai-te. Piori que vocês foram para o A, meu? Foda-se. A gente se divide em equipa. Nunca vamos ganhar esta merda. Estão a entrar no impo B. Sentindo no impo B é bem fácil. Estão embora todos lá. Há um jogo! Dê minhas smokes Deixa passar o spam Vocês precisam de smoke na jungle e no CT Conseguem entrar na boa E o pai jungle não tem mandado? Calma, calma, calma que eu preciso de smoke Mão cara, calma Cuidado ai que eu puxo Sempre conhecimentos a mandar de smoke Deu para hoje que caga hora Eu tenho smoke na rampa Não, já saiu Estou cheira em uma Conecta 2, Conecta 2 CTA, CTA, CTA Boa, atrasse Veja o sota, é o pestojo da sota Testeiro-se Testeiro-se Já fiz o pedaço Foda-se Veja que é desconnectado Testeiro-se Era bem difícil que ele fosse banido É, não é Testeiro-se Testeiro-se Testeiro-se